Música Vítima de maus tratos, égua recolhida no bairro Novo Horizonte não resiste e morre. Setor de identidade do Cine tem atividades suspensas por 12 dias. Após aprovação em concurso, o jovem araguarino toma posse como promotor de justiça substituto. Título de cidadão honorária e diploma de honra ao mérito compõe requerimentos apresentados em sessão na Câmara. E no esporte, reinauguração de complexo aquático do ATC já tem data definida. Começa agora o Notícia da Gente. Música A égua recolhida no bairro Novo Horizonte no início dessa semana, após denúncia da população à Polícia de Meio Ambiente, não resistiu aos maus tratos e morreu ontem à tarde. O óbito foi confirmado pelo secretário de Serviços Urbanos, Odon Naves, que é responsável pelo funcionamento do curral municipal para onde o animal foi levado e vinha recebendo cuidados da equipe médica veterinária. A égua chegou ao local muito debilitada e apresentando um quadro grave de anemia e desnutrição. A Associação de Proteção aos Animais de Araguari, a PROAMA, informou que deverá protocolar uma representação criminal no Ministério Público contra o carroceiro dono do animal. Ele foi preso em flagrante por ter contrariado o artigo 32 da Lei 9.605 de 98, que é praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais. De acordo com o Código Penal Brasileiro, se condenado, o carroceiro pode pegar de três meses a um ano de detenção e deve pagar multa. Quarta-feira de sol e calor com algumas nuvens, mas sem possibilidade de chuva. Veja como fica a previsão do tempo em algumas cidades da região. Em Araguari, a temperatura varia de 18 a 30 graus. Em Uberlândia, a mínima prevista é de 20 e em Cascalho Rico, a máxima pode chegar a 33 graus. O CINE anunciou a paralisação temporária das atividades para a emissão de carteira de identidade em Araguari. Ao contrário do que havia sido definido, o período de recesso será entre os dias 6 e 18 de fevereiro, em virtude de uma prestação de contas em Belo Horizonte. Em nota, o responsável pela diretoria do trabalho, Camilo Júnior, esclareceu que a interrupção do funcionamento no setor de identificação só foi adiado para um período, porque ele já deveria ter ocorrido no mês passado, de 13 a 27 de janeiro, e até hoje as atividades continuam normais. Portanto, como as atividades no setor de emissão de carteira de identidade estarão suspensas a partir de amanhã, aqueles que precisarem do documento em caráter de urgência devem se dirigir até o posto de identificação da Câmara Municipal, que fica na rua Coronel José Ferreira Alves, número 758. Lembrando que durante todo o período de recesso nesse setor, a unidade exerce o atendimento para suprir a demanda da população. Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone 3690 3089. No próximo bloco, após aprovação em concurso, o jovem araguarino toma posse como promotor de justiça substituto. Título de cidadã honorária e diploma de honra ao mérito compõem requerimentos apresentados em sessão na Câmara. E no esporte, reinauguração do complexo aquático do ATC já tem data definida. Não saia daí, eu volto daqui a pouco. A Clima Clínica de Imagem e seu compromisso de oferecer sempre os melhores e mais eficientes métodos de diagnóstico por imagem traz para Araguari o tomografadorizado Brilliance Multi-Slice 16 canais. Exames extremamente rápidos e de alta qualidade. Reconstrução simultânea das imagens em diferentes planos. Clima. Há três anos a pioneira e ressonância magnética em Araguari. Você merece cuidados especiais. Manicure, pedicure, escova, penteados, alisamento, coloração, corte, hidratação, maquiagem e sobrancelhas. Satisfação, conforto e bem-estar. Março Cabeleireiros. A beleza vista nos detalhes. Rua Natal Mujali, número 85, Centro. Telefone 3242-2752. Cuide da sua beleza interior, porque da exterior nós cuidamos para você. Conforto, tecnologia, profissionais qualificados e atendimento especializado. Venha fazer uma avaliação adaptada às suas necessidades. Tratamento corporal e facial completos. Bem-estar, harmonia e sofisticação ao seu alcance. Faça-nos uma visita e veja também as novidades na Boutique Espaço Fama. As últimas tendências da moda em roupas, bolsas e acessórios. Clínica de Estética e Boutique Espaço Fama. Porque aqui você é a nossa celebridade. O jovem araguarino João Paulo Fernandes, de 27 anos, é oficialmente um dos novos promotores de justiça do Estado de Minas Gerais. Ele foi aprovado em quinto lugar entre os 31 selecionados no concurso público, que teve mais de 4 mil inscritos. A posse, que reuniu diversas autoridades, aconteceu na última segunda-feira, na sede da Procuradoria-Geral da Justiça em Belo Horizonte. Inicialmente, o cargo será de promotor de justiça substituto. Ele deve realizar um curso de formação com duração de dois meses, até ser definida a cidade para atuação. Com isso, já se pode dizer que o jovem está apto a ingressar na carreira do Ministério Público Mineiro. João Paulo é filho do ex-deputado Marlos Fernandes e da bancária Amélia de Godói Fernandes. Durante sessão solene, realizada ontem de manhã na Câmara Municipal de Araguari, a vereadora Virginia Alcântara apresentou dois importantes requerimentos, de homenagem e entrega de título. Veja na reportagem. Manhã de terça-feira, dia de sessão ordinária na Câmara de Vereadores em Araguari. Entre os vários requerimentos apresentados pelo Poder Legislativo, a vereadora, que assumiu uma cadeira na casa recentemente, apresentou uma solicitação para conceder homenagem a Cláudia Barros, enquanto comunicadora, e fazer entrega do título de cidadã honorária à empresária Rosane Luxo, mulher guerreira e trabalhadora que está à frente do canal da gente. Bem, eu quero cumprimentar todos, falar que nós estamos de volta aqui na Câmara Municipal e hoje com uma apresentação de requerimentos muito importantes. Entre os requerimentos importantes, eu quero destacar então essa homenagem a todos os profissionais da comunicação, através da amiga querida, dessa pessoa que vem investindo a sua própria vida na comunicação em Araguari, que é a Cláudia Barros. Quero dizer que é um título que é reconhecido não só por mim, mas por todos os vereadores e também pela cidade de Araguari, com todos com quem eu comentei que faria essa homenagem, falar uma justa homenagem a quem acredita na comunicação em Araguari. Mais de 15 anos, né Cláudia? Eu quero deixar aqui meu abraço, meu beijo, dizer que é um diploma de honra ao mérito para quem, mais uma vez eu quero dizer, acreditou e investe na comunicação em Araguari. E no caso da Rosane, luxo do Vale, é a empreendedora que hoje está à frente do canal, o canal que tem feito essa diferença em Araguari, que vem a cada dia mais consolidando os valores da nossa cidade e agora com uma nova roupagem aí para 2014. E nós queremos então valorizar também a Rosane enquanto não só uma pessoa amiga de Araguari, mas uma cidadã araguarina. E com essa menção, nós retornamos à Câmara, como eu disse, com outros requerimentos também importantes, mas hoje, ressaltando aí essa homenagem a comunicação através da pessoa de Cláudia Barros e de Rosane. O presidente da Câmara aproveitou o momento para parabenizar a iniciativa da vereadora Virginia Alcântara, que propôs as condecorações. Ele ainda cumprimentou aquelas que deverão ser homenageadas. Eu gostaria de cumprimentar a vereadora Virginia, que tomou posse na manhã de hoje aqui na Câmara Municipal, sendo suplente do vereador Rafael Guedes, do vereador César Batista e da vereadora Eunice. Cumprimentá-la pela brilhante proposição em relação ao diploma de honra ao mérito, a Cláudia Barros, pelos seus 15 anos de serviços prestados junto à imprensa araguarina. Eu fico muito feliz por isso. A Araguari agradece você, viu Cláudia? Parabéns, você merece tudo de bom. Com certeza a Câmara Municipal vai ser unânime na aprovação desse tão importante título e eu gostaria de entregar ainda no meu mandato como presidente da Câmara. E também da ilustre, futura cidadã araguarina, Rosane Luxo, que é a proprietária do canal da gente e futura TV Araguari, que a gente tem o maior carinho, o maior prazer de estar assistindo. E a Câmara Municipal ficou honrada em poder votar e entregar esses tão importantes títulos de Araguari através aqui da Câmara Municipal. Após ficar quase um ano interditado e receber um investimento de aproximadamente R$ 125 mil em reforma, o Parque Aquático do ATC está próximo de ser reinaugurado. A solenidade oficial já tem data marcada. Os detalhes você confere a partir de agora. É com você, João Carlos. Olá Fabrini, olá você telespectador acompanhando o esporte da gente. Nós estamos de volta com você, com mais uma participação, agradecendo sempre a sua audiência. Aliás, hoje eu quero mandar um abraço para o meu amigo Piazza, ele que como secretário de esportes Maurício Ramos, já fez história no futebol profissional na cidade de Araguari. E eu tomei conhecimento que o Piazza está acompanhando a nossa programação todos os dias, viu? Foi um dos grandes nomes do futebol profissional da cidade. Um abraço, obrigado pelo carinho. Quero agradecer também o nosso parceiro, a Clima Clínica de Imagem, sempre acreditando no esporte da gente. E tem aí uma equipe competente para prestar aí os trabalhos para você de exames. Então, precisou? Procure Clima Clínica de Imagem. Hoje nós estamos de volta, Fabrini, aqui direto do ATC, onde está marcada aí a reinauguração das piscinas para o dia 10 de fevereiro. E a gente veio conversar com o secretário de esportes, o Maurício Ramos, que vai falar para nós aí os últimos preparativos, Maurício, estão sendo aí já realizados. No caso, serviço de limpeza, alguns toques finais como pintura de algumas partes, tudo pronto praticamente para a inauguração do dia 10 de fevereiro. Nós estamos muito felizes de chegar a hora dessa etapa final. Está faltando só alguns reparos que a gente já está fazendo. E brevemente, dia 10, a gente já está inaugurando aí para a comunidade de Araguari. 19h30, Maurício. Por que esse horário 19h30, dia 10, que vai dar aí numa segunda-feira? A gente procurou fazer nesse dia, nesse horário, porque a gente quer mostrar também para as pessoas e até para o prefeito que vai vir no dia, que as iluminações foram todas remodeladas e a gente vai estar experimentando a iluminação do parque aquático. Agora a iluminação mais forte até. É mais forte. Nós trocamos todos os postes que tinha na praça de esporte, aqui na parte da hidroginástica, da natação. E agora, se a gente quiser competição à noite, nós teremos condições de fazer. Agora, o que está preparado aí para esse dia 10? Está preparado. A gente está procurando se enfocar ao máximo. A gente, às vezes, vai recepcionar o prefeito e toda a comunidade que vai comparecer aqui no parque aquático. com o bom trabalho que a gente fez, fazendo isso aí de coração e entregar para a população que merece coisa boa nesse governo. Agora, existe uma grande expectativa por parte das pessoas que participam dos projetos realizados aqui na piscina do ATC, principalmente aulas de hidroginástica. Qual que é a previsão do retorno? A previsão do retorno, como a gente vai inaugurar no dia 10, talvez nós iremos recomeçar as aulas no dia 11, certo? Se os materiais não chegarem a tempo, dia 18 nós já iniciaremos as aulas. Esses materiais já foram requisitados pela Secretaria de Esportes? Já foram requisitados e a gente está esperando chegar. Então, a gente quer iniciar as aulas com materiais totalmente novos. Bom, mais uma etapa onde a população reclamou bastante, mas hoje a gente pode perceber aqui as piscinas. Ficaram realmente um espetáculo, como você disse, a troca da iluminação. Agora fica aí a grande expectativa para o ginásio poliesportivo, que ainda continua sendo uma cobrança, mas que o secretário não tem medido esforços para entregar aí de volta à população esse ginásio que já marcou a história no futebol, na cidade de Araguari. Futebol de salão, basquete, handball, outros esportes e até mesmo quando era realizado aqui alguns shows. Então, esse ginásio foi realmente marcante para a cidade de Araguari. Como que estão essas expectativas, questão aí de documentação? Está dando muito trabalho ainda, secretário? É, deu muito trabalho, mas você sabe que a gente está de perto aí com os engenheiros, com os arquitetos, com a Caixa Econômica. Então, está acompanhando. E brevemente, eu estou te falando assim com autoridade própria, que brevemente nós estaremos já iniciando as obras no ginásio. Então, isso é muito importante para mim. É um prazer enorme estar fazendo parte desse governo e passar e ter essa passagem que a gente está tendo agora, de poder inaugurar as piscinas, de futuramente inaugurar o ginásio. E é uma coisa muito importante para todos nós. Secretário, a Secretaria de Esportes, a Secretaria de Gabinete, já enviou aí vários convites para esta reinauguração no dia 10 de fevereiro, às 19h30. Mas vamos aproveitar aqui e reforçar esse convite, convidando inclusive a população, as pessoas que participam dos projetos aqui no ATC, para estarem marcando presença. É, eu quero já aproveitar a oportunidade, chamar toda a comunidade araguarina, o pessoal que já frequenta o parque aquático, o pessoal que pode frequentar, as pessoas que gostam de Araguari, para vir no dia 10, às 19h30, para assistir como foi feita as piscinas, como está as piscinas, e ter o carinho de todo o pessoal que trabalha na Secretaria de Esporte. Secretário, aproveitar e sair um pouquinho do foco aqui, até fazer uma brincadeirinha aqui. Eu falei logo no começo do Piazza, que foi um dos grandes nomes do futebol amador. Maurício Ramos, o Nenê Ramos também, atuou aí na equipe do Araguari. Dá saudade, quando a gente fala assim, daquele tempo do Araguari? Dá saudade, a saudade é enorme. A gente, na hora que olha assim, o que a gente conseguiu no esporte, conseguiu ter um nome e conseguiu ser conhecido no Brasil todo, inclusive o Piazinha, que é meu amigo, é uma pessoa 100% e sempre foi um bom jogador, a gente fica feliz de estar assim, tendo essas pessoas perto da gente, que a gente pode trocar ideias. O Piazza é excelente de pessoas e o esporte, eu nasci dentro do esporte, desde a minha idade de 7 anos eu pratico esporte e agora já estou quase 60 e ainda estou praticando esporte. Então a minha vida é o esporte e eu quero estar como secretário, já que o nosso prefeito deu a oportunidade, procurar fazer aquilo que a gente tem experiência e aquilo que a cidade está precisando. Obrigado, secretário. Terça-feira nós estaremos aqui marcando presença e com certeza a população também vai prestigiar aí esta reinauguração. Agradeço a vocês a oportunidade de estar vindo aqui, de estar passando essas imagens para a população de Araguari. E estamos aí, dia 10, de braços abertos para receber todos vocês. Está aí o convite feito pelo secretário de esportes, Maurício Ramos. Reinauguração que está marcada aí para a próxima segunda-feira, dia 10 de fevereiro, 19h30, aqui no ATC Araguari Tênis Clube. E você é convidado. Nós estaremos aqui marcando presença também. Um abraço a todos. Eu vou encerrando a nossa participação, agradecendo mais uma vez a Clima Clínica de Imagem. É com você, Fabrini. Obrigada, João Carlos. E o Notícia da Gente está chegando ao fim. Amanhã a gente tem um novo encontro. Eu espero você. É ao meio-dia e meia. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí